Lopes, Zila Carneiro Reis, Martinha Souza Viana, Justina Silva, José Tupinambá dos Reis, Teódulo de Aragão Correia, Edmilson José Costa, Alderico Nunes dos Reis, Valdeni Costa Reis, Demetria Mendes dos Reis, Wilson da Costa Reis, João Batista da Costa Reis, José Maria Magalhães Queiroz, Pureza Magalhães Queiroz, José Raimundo Magalhães Queiroz, Maria José Fernandes Queiroz, Raimundo Torres Fernandes Filho, Zulmira Ribeiro de Oliveira, Joaquim Ribeiro da Cruz, Maria Machado da Cruz, Regina Célia Ribeiro da Cruz, Sebastiana, Francelina, Antônio, José de Ribamar Sousa Santos, Maria Alice de Sousa Santos, Antônio Carlos de Sousa Santos,